Quem acha que esse projeto começou agora, está enganado. Ele começou séculos atrás. Quando o Brasil de verdade, sem armas para lutar, perdeu sua liberdade. Ao mesmo tempo, perdeu seu passado, sua dignidade. E aos poucos, o seu povo esqueceu do lugar que nasceu. Mas junto com essa derrota, um projeto de sobrevivência começa. Assim é a natureza, paciente, mas agressiva e impiedosa. Silenciosa, foi criando raízes, tecendo a sua teia e o projeto cresceu. Durante essa jornada, a cada luta travada, ela mais forte ficava. A natureza não perde. Ela é sábia. Ela aprende. Ela segue. E centenas de anos depois, o seu tempo chegou. Como a maioria do meu povo, sou descendente de verdadeiros brasileiros. Ainda na floresta, eu escutei o chamado. Para proteger minha casa, eu saí para lutar. A educação foi a minha arma. Fui aprender a ler e a escrever. Me tornei professora, vereadora, deputada, senadora, candidata a presidente. Fui defender a minha terra, aqui e lá fora também. Representei meu povo, minha família. Me tornei mãe. Eu sou parte desse projeto da natureza. E depois de todas essas batalhas, agora o meu tempo chegou. A natureza não perde. Ela aprende. Ela segue. De novo. Eu vim da floresta. Sou brasileira, sou mãe, sou mulher, sou negra, sou professora, sou trabalhadora. Eu não desisto. Minha missão é maior. E agora vocês irão escutar o barulho ensurdecedor do meu silêncio. Porque hoje, eu não preciso gritar. Hoje, milhões de vozes eu sou. Nosso tempo chegou. E 2018 será negado pelo ano que os brasileiros de juventude tomaram a sua bandeira de volta. É inevitável. Já aconteceu. A natureza não perde. Ela aprende. Ela segue. Se prepara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí